Cadê a linda da mamãe? Cadê? Cadê? Calma, filha. Sem exagero. É? Você quer falhar? Tá procurando o seu pai? Eu já sei o meu pai. Eita, que alegria com esse pai. Ai, que sorriso gostoso pra esse pai. Stephanie, olha pra mamãe agora, Stephanie. Stephanie, olha pra mamãe. Você é a linda da mamãe? Você é? Mas não tira o olho desse pai. Como pode isso? Que injustiças são essas? Já sabe? Tá de olho nesse pai? Eita, que alegria porque esse pai tá falando com ela. Ei, pode dar atenção pra sua mãe agora? Stephanie, dê atenção pra sua mãe. Bebê da mamãe. Bebê da mamãe. Linda da mamãe. Ei, ei. Dê um sorriso pra mamãe, dê? Dá um sorriso pra mamãe. É? 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 É o que, meu amor? Vamos falar? Cadê o sorriso? 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 Aaaaaaah